Olá, eu sou Sky Escobar, seja bem vindo a mais um vídeo meu, negócio de vídeo meu, meu Deus do céu mano, tomaram meu... Beleza, então bora pro jogo, tem dois modos aqui que estou vendo, tem o pra pular animação e vai direto pro jogo, direto pro que tem que fazer e tem também a história, eu vou começar pela história porque, enfim, é, então acho que é só apertar espaço. Beleza, vai começar aqui. Ó a musiquinha, a musiquinha Olha o... Ih, moleque, eu vou chegando com o meu carro aqui a 300 minutos Lembrando que eu não faço a minha ideia E tenho que fazer esse jogo aqui Então vocês me perdoem Porque eu devo ser horrível nisso Tá, pressione E pra sair do carro Sai do carro, filho Me respeita, homem Cheguei chegando, gente Alô Beleza, o que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que colocar as caixas tudo lá dentro da minha casa Vamos aqui Nossa, essa minha casa tá muito boa mesmo, hein Perfeita Uma ótima casa pra se comprar E uma ótima vizinhança, não é mesmo? Deixa eu bater aqui Alô Alô Ah, eu tenho que pegar uma Ah, tá aqui, uma chave, pegar a pedra E pegar Pega a pedra Ah, seu passarinho, filho da mãe Nossa senhora É hoje que eu vou comer ensopado de passarinho Nossa, acertei Sobão Cadê minha chave? Tá aqui Minha chave Pega a chave, maluco Peguei Aí, alô Pode ver que minha casa tem uma proteção muito boa Não é mesmo? Vou Pegar aqui Nossa Nossa, última tecnologia, gente Meu Deus do céu O que tá acontecendo? Tem brilho nesse jogo, hein? Meu Deus do céu Vambora Deixa eu abrir aqui Isso aqui é a última tecnologia, gente Proteção de casa Tô entrando Meu Deus Tira tudo Entrei Deixa eu ver O que que eu vou usar na minha própria casa? Ah, bony Tem alguém aí? Alô Tô Gente, tô entrando Tô Entrei Tá Agora deixa eu pegar minhas caixas lá Tá, minhas caixas Minhas cadeiras Tudo minhas coisas Vambora, gente Vambora Cheguei Cheguei na minha humilde residência Bom, minha gente Boa noite E vamos todo mundo dormir aqui Eita, cuzão Que isso? Ô, mano Tô invadindo minha casa Fichar uma polícia É O que o cara tá trancando tudo? Eita, cuzão Ô, tô ficando com medo Ô, na moral mesmo Tá Cordei Alô, gente Cordei Tô Tô bom Foi apenas um Um pesadelo Foi apenas um pesadelo Gente, tô Tô bem Meu Deus Eita Então, gente Eu tô indo pra minha casa, né Não quero morar nessa vizinhança Vambora 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 Eita Eita, quase foi atropelado Ô Ô, era meu carro Roubaram meu carro Roubaram meu carro Vem Nossa senhora O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, mano? Isso aqui não Meu Deus Eita, pô O que que tem naquela porta lá, maluco? Tá Ih, azedou Meu Deus Corre, maluco Acho que eu tenho que entrar dentro desse armário Entra dentro do armário Meu Deus E aí, tio Bão Como você tá? Ih, a bundinha dele Nossa, mano Que jogo doido Tá Ai, meu Deus Saiu um treco correndo ali Corre, maluco Ah, não Ele tá vindo Corre Se esconde Calma Tô, tô, tô Ah, meu Deus Que susto Tô bem Pega a vassoura Pega a vassoura Nossa, eu quero ver se ele vai vir embora aqui Eu rebento ele Vou rebentar essa janela Não sei não Fudeu Pega isso aqui Pega isso aqui Peguei Quero ver quem vai vir aqui agora Vem cá Eu vou rebentar você Eu vou rebentar você Ai, meu Deus Calma Fechou a porta Como é que eu abro as coisas? Tá Meu Deus Meu Deus Meu Deus Azedou Azedou Vem cá Calma, calma, calma Não Não Vou pegar o carro dele aqui agora Tá meio só de raiva Vem cá Vou entrar no seu carro Vem cá, viu Vem cá, viu Quebrai seu carro aqui inteiro Tô fazendo seu carro Seu filho da mãe Seu vizinho assassino Nossa senhora, meu parça Nossa senhora Já sei o que eu vou fazer Vou atacar isso aqui Aqui Não 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 Vou arrebentar a sua casa inteira Vou pegar essa bola aqui Ele vai vir aqui Ele que vem aqui Pra ver se eu não arrebento ele Pra ver se eu não arrebento ele Subi Meu Deus Ele tá vindo Nossa senhora Ai, meu coração Ai, meu coração Ai, meu coração Ai, meu coração Como é que eu sumo essas coisas? Ah, é contra Tem que vir pra ele ver se eu não arrebento E ele que Nossa, mano Meu carinho tá um chifrão, mano Caralho, fi Arrebentar ou sei se ele vem pra cá Que eu tenho Meu Deus, corre E aí, fio E aí, fio E aí, bicho feio Hoje agora é mais um fim do vídeo Se você gostou desse vídeo Deixe aquele like Pra estar dando Conversar lá Pros seus amigos Não se esqueça De compartilhar lá Pros seus amigos Ler esses vídeos Também não deixe de conferir Na minha registração de vídeo Onde tem meu Facebook Twitter E muito mais E aí, só ele é Piscar e escovar É plata ou plumo? Eu não sei O que tá falando Até a próxima Eu vou nessa Falou e Fui Tchau 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 Tchau